E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Elis e tá começando o Live Up. Essa é a semana de lives da Facens. Nessa semana inteirinha, de 19 a 23, a partir das 17 horas, a gente vai estar aqui no Facens Play para conversar um pouquinho sobre os cursos da Facens e desvendar um pouquinho desse universo das engenharias, arquitetura e também da tecnologia. Hoje a gente começa com dois cursos muito legais, engenharia elétrica e engenharia de produção. E o primeiro deles vai ser a engenharia elétrica. É um curso muito tradicional aqui da Facens. É o primeiro curso da Facens para vocês terem noção. Lá atrás, há 44 anos atrás, o senhor Alexandre Belli começou com o curso de engenharia elétrica. E hoje quem está aqui para conversar com a gente sobre esse curso é o coordenador Everton Baca. O coordenador Everton, uma curiosidade muito bacana é que ele já foi aluno aqui da Facens. Então, olha que bacana. Ele já foi aluno e voltou para cá para ajudar a formar mais engenheiros. Então, eu queria agradecer. Muito obrigada. Seja bem-vindo aqui na live com a gente, professor. Muito massa ter você aqui. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de levar informações sobre essa área. A área que eu mais gosto, né? Eu tô nela há muito tempo. Fiz curso técnico antes de ingressar na engenharia, né? Fiz curso técnico em eletrônica. Me apaixonei pela área. Em seguida, iniciei. Trabalhei como estagiário na Facens e, por isso, conhecendo essa infraestrutura lá no laboratório. Eu tive a certeza que queria ser engenheiro eletricista. E hoje, eu sempre digo, é uma das áreas que vai trazer uma grande quantidade de oportunidades, uma vez que a gente vai precisar de uma infraestrutura muito sólida para suportar carros elétricos, que já estão acontecendo, né? ônibus elétricos, caminhão elétrico, equipamentos e produção, Fabio, cada vez maior. Então, é tudo isso para conseguir isso. Sem, sem... Estava me esquecendo do 5G. Então, tecnologia de telecomunicações é uma área da engenharia elétrica, né? Então, é muita oportunidade que vai surgir e, às vezes, eu fico até temeroso e não conseguir convencer as pessoas para fazer esse tipo de atividade aí, vir a trabalhar com elétrica, né? Porque a demanda será muito grande. Exatamente. A gente estava conversando aqui antes de ir para o Ao Vivo e o Everton estava falando uma coisa muito bacana, né? Porque, assim, a gente enxerga que todos os cursos, né? Inclusive, as engenharias, elas se relacionam de certa forma, né? Mas, assim, como é que a gente vai ligar um robô? Como que a gente vai fazer um equipamento da área, por exemplo, do civil ligar para construir, para rodar uma massa, digamos assim, sem energia? Então, assim, a engenharia elétrica está, assim, envolvida de ponta a ponta, né? Em todos os processos. Bom, e para também conversar com a gente sobre o curso, a gente trouxe aqui o Marcos Almeida. O Marcos, olha só como as coisas são. O Marcos, ele se formou na Facens, recentemente, foi no meio deste ano, e a história dele se relaciona um pouquinho com a do Everton. A gente vai conversando com a galera, a gente vai conhecendo as coisas. O Everton disse que estudou na Facens, participou dos laboratórios, e o Marcos também. O Marcos foi nosso aluno, né? Participou dos laboratórios, participou das monitorias, e hoje é coordenador dos laboratórios aqui de elétrica. É isso mesmo, pessoal? Então, obrigada, Marcos, por estar aqui com a gente. Muito legal ter você também aqui para bater um papo, para a gente falar um pouco sobre engenharia elétrica, desmistificar um pouquinho essa área, conversar com o pessoal aí que está na decisão para escolher um curso, né? Para escolher uma carreira. Obrigado. Eu que agradeço o convite, é um prazer. Legal, pessoal. Bom, vamos lá. A ideia aqui, então, é a gente conversar sobre o curso de uma forma bem legal, bem tranquila, que dê para a galera entender. Então, fiquem tranquilos, que a gente vai tentar falar o máximo, né? Uma linguagem bem próxima, para a gente ter essa conversa bem bacana. Lembrando que, se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar no chat lá aí do YouTube, que a gente também está acompanhando, e aí a gente pode ler no final, trazer as perguntas aqui para o Everton ou para o Marcos. Então, vamos lá. Eu queria começar entendendo um pouco do curso da engenharia elétrica, porque a gente olha por aí, ah, é só ligar, é ligar um fio, é fazer uma solda. A gente tem uma pessoa, tem uma pessoa da família que fala, ah, meu rádio estragou, tem como soldar essa tomada aqui para mim? O que que é o curso de engenharia elétrica, gente? É o que a família fala ou vai muito além? O que que você acha, Everton? O que que você diz para a gente que é o curso de engenharia elétrica? Bem, é muito mais do que isso, né? É muito mais do que uma marcação. Também, a gente acaba ficando atraído por essa questão do hobby, dia a dia. Eu mesmo gosto de fazer esse tipo de trabalho em casa. Você sabe que minha esposa fica até brava comigo, porque tudo que acontece em casa eu quero arrumar. Então, ela, mas chama alguém aí, você está sem tempo. Não, deixa o que eu faço, vai ficar melhor e tal. Mas é muito maior do que isso, né? Você sabe que a gente desenvolveu aí uma parceria, inclusive, na sexta-feira a gente teve uma ótima notícia. A gente vai aumentar aí, de maneira significativa, né, a nossa geração de energia. Então, a Facen gera a sua própria energia, né? Através de plaques solares fotovoltaicas, né? E a gente vai, mais do que dobrar essa geração de energia, devido a um projeto que a gente tem em parceria aí com a CPFL e a gente conseguiu, caminhou aí pra gente avançar nesse, no sentido de gerar ainda mais a nossa própria energia. Então, nós somos engenheiros eletricistas, formamos engenheiros eletricistas e geramos nossa própria energia elétrica. Então, a engenharia elétrica é muito mais sobre isso, sobre essa independência de gerar sua própria energia, a possibilidade de colocar essa energia na infraestrutura da rede, ou seja, oferecer a energia excedente para as distribuidoras, apoiar o desenvolvimento industrial no sentido de economizar energia, ser eficiente em termos de geração de energia elétrica ou consumo de energia elétrica. E isso, às vezes, entra no campo da... na verdade, sempre entra no campo do controle. Então, toda essa parte de automação e tudo mais, acaba tratando também em engenharia elétrica, uma vez que, para você ter uma eficiência energética, você precisa ter todo um controle envolvido aí nas máquinas, sistemas, na indústria como um todo. Mas não só na indústria, né? O comércio precisa, às vezes, residências precisam. Então, é um universo enorme de possibilidades. Falando ainda sobre a parceria com a Nari, com a CPFL e outras empresas, a gente está caminhando hoje para a construção de um laboratório que vai ser uma subestação de energia elétrica, né? Porque a gente vai caminhar nesse universo aí da geração, transmissão e distribuição de energia, que é o grande desafio do Brasil. Então, a gente tem cada vez mais geradores, geradores de energia mais distribuídos. Cada comércio, cada indústria, cada residência pode ser um gerador e a complexidade do sistema aumenta. Então, é mais do que uma tomada, mas sim a complexidade de todo o sistema. E, para isso, precisa de mão de obra qualificada. E a engenharia elétrica vai formar essa mão de obra. Com certeza. E, assim, a gente entende que vai muito além do que a gente consegue enxergar, não é mesmo? Por isso, do tanto que você falou de geração de energia, do futuro, as necessidades do futuro. Eu acho que o curso profissional, o aluno que entra para se tornar um profissional, um engenheiro eletricista, ele vai ter essa formação lá para frente, né? Ele vai conseguir atuar com as necessidades do futuro, do mercado. Eu diria, inclusive, que ele tem uma perspectiva enorme de oportunidades imediatamente. Então, no curto prazo tem uma perspectiva enorme, no médio prazo aumenta e no longo prazo é maior ainda. Então, é uma ótima área para se apostar. Se tivesse que apostar em uma área, a área de engenharia elétrica é uma área excelente para se apostar, uma vez que as oportunidades, a infraestrutura brasileira tem muito que crescer. O sistema elétrico brasileiro é um dos mais modernos do mundo. Às vezes, a gente tem síndrome de vira-lata, não sei nada, não. O sistema elétrico brasileiro é copiado, é um dos melhores, um dos maiores do mundo e é excelente. Ele é ligado em anel, interligado totalmente. Então, a energia originada aqui, ela pode ser usada em qualquer lugar, assim que existe lá no norte, pode ser usada aqui também. Então, é um sistema todo monitorado. Por isso que a gente fala da automação, a automação está presente até nos sistemas de energia. Então, é super bacana. Está tão distante, mas, na verdade, o futuro está acontecendo agora, né? É tudo tão rápido, tudo tão urgente. Então, as oportunidades realmente chegam para a gente ter que aproveitar. Tem que aproveitar o momento. E falando no que o aluno vai aprender. Quando ele entra aqui para a Facens, o aluno, às vezes, olha a grade de engenharia e fala, meu, o que eu vou aprender? O que eu vou ter nesse curso, nesses cinco anos de engenharia? Eu vou aprender só a soldar, a ligar LED, a gerar energia, enfim. O que o aluno aprende quando ele entra para esse curso? Bom, quando eu comecei a engenharia, né? Eu estava bem perdido. Porque você entra sem saber nada, né? Com o tempo, a Facens, ela tem muita prática, muito laboratório. Os laboratórios da Facens é considerado um dos melhores, se não o melhor da região. Então, é muito rico. Então, a gente tem muita prática. A gente tem a aula teórica e tem a aula prática, que reforça muito. E a gente aprende desde a parte de eletrônica, a instalações elétricas, distribuição e geração de energia, controle e automação. Mas o mais legal da Facens são as atividades, os trabalhos que tem ali duas, três vezes por ano, os cursos ali nos intervalos e férias, que é multidisciplinar. Então, eu sou formando engenharia elétrica, porém, eu tive contato com mecânica, eu tive contato com um pouco de civil. Eu, muitas vezes, fiz trabalho com amigos, colegas dessas outras áreas. Então, a gente acaba formando um grupo ali de trabalho muito interessante, que é um reaproveitamento de ar. E essa é uma grande característica do engenheiro eletricista. Ele é multidisciplinar. Então, o engenheiro eletricista, ele pode abordar tanto a parte de computação, quanto a parte mecânica de uma máquina ali, aceitando os limites do conhecimento fornecido ali na graduação, como a parte de instalação elétrica, uma geração e distribuição de energia. Então, é simplesmente um curso fantástico. É encantador quando você começa a entrar nesse mundo aí. É muito legal essa parte, né, de colocar na prática o que você vai vendo em sala de aula. Porque você está aprendendo tudo aquilo, você fala, para que eu vou usar tudo isso? Como é que eu vou aplicar? Faz sentido? Não faz sentido esse tanto de conta que eu estou resolvendo? Esses problemas que o professor está me passando? E a hora que você vai para o laboratório, a hora que você tem um projeto para executar, você vê que faz sentido aquilo que você aprendeu, né? E falando ainda do que o aluno aprende aqui, o Everton acho que vai poder reforçar isso bem legal para a gente, porque a Facens tem um modelo de ensino que é a aprendizagem ao longo do caminho, ao longo da vida. Então, você vai aprendendo desde o momento que você entra, né, durante o curso, e depois que você sai, você é instigado a continuar aprendendo, a continuar produzindo, pesquisando, porque o conhecimento, ele não para, né? Ele precisa evoluir, ele vai acontecendo, você precisa sempre estar atualizado. E a Facens sempre tem essa preocupação, né, de trazer o que é de mais recente, o que está de mais novo, para o aluno ter essa informação ali, muito precisa, né? Exato. A gente tem uma série de centros de tecnologia, né? Tudo isso envolvido e integrado ao curso, né? A nossa grande preocupação é fazer, em cada disciplina, hoje nós temos na grade mais nova, né, os UPX, né? Os UPX são projetos, né, que os alunos, desde o seu ingresso, desde o primeiro semestre, eles desenvolvem pensando nas disciplinas que eles estão exercendo. Então, por exemplo, o aluno de engenharia elétrica, no primeiro semestre, ele já vai tratar de internet das coisas. Então, a IoT, que é um negócio que está ocorrendo, precisa ter sensor em tudo, e tudo tem sensor, e tem investível, ou seja, smartwatch, tem celular, tem um monte de coisa aí que a gente precisa tratar, e isso é IoT, né? São sensores espalhados, a inteligência envolvida com tudo isso, e o aluno vê logo no primeiro semestre na paciência. E vendo isso, ele pratica isso num projeto, né, envolvendo o conhecimento, ele vai aprender cálculo, ele vai aprender cálculo, ele vai aprender geometria analítica, ele vai aprender geometria analítica, mas ele vai praticar isso nos dispositivos e nos projetos que ele vai construir. Então, a gente teve essa preocupação de fazer com que o aluno praticasse o conhecimento. Agora, mais do que isso, você lembrou muito bem, a gente tem evoluído significativamente no campo da pesquisa. Então, nós temos aí o IP Facentes, que é integrado aos cursos e aos centros de tecnologia, que, por exemplo, nos levaram, levou o curso de engenharia elétrica a criar um centro de energias renováveis, por exemplo. Então, nós hoje temos um centro de energias renováveis, cuidamos da energia da Facentes, cuidamos da energia de empresas que nos contratam, ganhamos projetos de geração de energia junto à CBFL. Então, nós temos evoluído em diversas searas aí, para que o aluno tenha essa, ele participe desses projetos. No nosso centro de energia, nós temos um estagiário da Facentes e um funcionário que é aluno da Facentes também. E o professor que foi aluno da Facentes também, cuidando, né, o professor Tales. E a gente vai evoluir cada vez mais. Cada vez mais que surgem novos projetos, mais alunos participam. E essa é uma mudança da autodiretoria, né, a autodiretoria da Facentes. Preciso contratar uma pessoa, vai contratar um aluno. Preciso contratar uma pessoa que tem conhecimento, vai contratar um ex-aluno. Então, a gente valoriza muito isso, evoluiu para isso e tem pesquisas aí das mais avançadas. Nós estamos completamente integrados, por exemplo, no controle do consumo de energia elétrica. Vai, daqui a um mês, daqui a dois meses, três anos da Facentes, ou seja, a Facentes estuda inteligência artificial e a gente integrou isso à contra-energia elétrica da Facentes. Então, a gente tem produtos muito, muito atuais, projetos muito atuais e os alunos participam de todo esse universo. Você vai encontrando aquilo que você se identifica mais e você vai se dedicando àquele projeto, àquela ideia que você teve. Isso é muito bacana da Facentes, porque os centros de inovação, né, e os projetos de sala de aula ou extracurriculares, enfim, eles dão essa possibilidade do mão na massa. E falando de projetos, queria passar bem rapidinho aqui com vocês para a gente não estourar o tempo da próxima galera que está para chegar, falar um pouquinho dos projetos que a gente tem realmente aqui na Facentes. Por exemplo, nós temos Semana da Engenharia, nós temos a Tecno Facentes, que, assim, é mega evento, mobiliza todo mundo, né, então nós temos eventos muito grandes, muito marcantes e que os alunos se envolvem de uma forma, é até, assim, você entra aqui, você vê, você vê o centro universitário pulsando projeto, isso é muito bacana, né. E também os laboratórios, eu queria ouvir do Marcos, da experiência que você teve aqui da Facentes. Do que que você conseguiu participar, o que que mais te marcou, o que que você falou, meu, isso aqui me deu um norte, assim, para o que eu gosto de fazer e eu vou me dedicar nisso? Bom, a mais marcante na minha vida acadêmica da Facentes, sem dúvida, foi a Tecno Facentes, porque é um clima de competição, é um clima como se fosse uma Copa do Mundo ali dentro da Facentes, é uma energia, é uma felicidade ali, que você fica bobo andando, vendo os projetos e se preparando para o tempo para você competir com o seu. Então, eu participei ali muito do sumô de robô e nunca tive a oportunidade de ser vitorioso, mas toda a batalha ali era uma vitória, porque era o público vibrava ali junto, brincava, dava risada. É muito emocionante, é muito massa. O seu projeto rodando, né. Então, aí começou a me conquistar na parte da automação, quando a gente começou a fazer um robô automático, eu percebia que a lógica fazia toda a diferença ali. E na parte da automação foi isso. Outras oportunidades que sempre me encantaram muito na Facentes foi que a Facentes sempre me preocupou em trazer de fora para dentro da faculdade o que a gente vai estar vendo em campo. Então, a gente sempre foi proporcionando muita palestra para a gente de pessoas de alto nível nas indústrias, nas empresas, que isso encanta os alunos e dá um norte para a gente. Fora ainda os professores, que são todos ali da área técnica também, que coordenam muito os alunos. Eles são muito participativos na vida do aluno ali. E falam, olha, os tempos te dão para isso, olha isso, estuda isso. Então, tem esse jogo ali de contato do aluno-professor, né. Porque eles não tratam a gente como alunos, clientes. Eles tratam a gente como colegas de profissão. Exatamente. Essa parte é muito bacana, porque é um sentimento que todo mundo tem aqui dentro, né. É todo mundo muito parceiro. A gente olha para a gente e fala, não, a gente vai te ajudar. Vamos lá, o que você precisa fazer? Vem comigo, né. Que o caminho é que a gente vai seguir junto. E sobre Tecnofascense, eu queria dizer que eu fico muito emocionada quando eu vejo Tecnofascense. Eu tenho vontade de desenvolver um robô e entrar lá para lutar. Porque, realmente, a emoção é um negócio muito bacana. Muito massa mesmo. E você falou um negócio muito legal, que é a parte da Facenze trazer, né, o mercado de trabalho aqui para dentro. Então, isso também é um negócio muito bacana da gente reforçar, porque a Facenze se preocupa com qual é a necessidade da galera lá fora, né, para eu conseguir fazer com que os meus alunos aprendam e possam ajudar lá fora, né. Então, isso também é muito show. E aí, agora, eu queria falar com o Everton. A gente está falando de mercado de trabalho, as áreas de atuação, né, de um engenheiro eletricista. O Marcos, por exemplo, a gente sabe que ele teve toda essa experiência aqui na Facenze e ele tem o desejo, né, tem aí um caminho para seguir na área acadêmica. Isso é muito bacana também. O Everton, eu acho que, se eu não me engano, você já passou por emissoras de TV, o que é muito legal, você imagina, como assim o engenheiro eletricista vai passar por emissoras de TV? Eles são superhumanos. Então, tipo, há essa possibilidade, né. E quais são as outras áreas de atuação que o engenheiro eletricista pode atuar? Perfeito. Sobre a TV, já respondendo, né, para ter TV, você precisa ter todo um acervo de rádio, né, de telecomunicações, que é extremamente importante, controlado, tem as qualidades específicas, áudio, vídeo. Hoje, com a TV digital, é um grande desafio. Vindo o 5G, existe um conflito aí entre a TV por satélite e o 5G. Então, tem uma série de questões a serem resolvidas ainda, que necessitam o dinheiro dos eletricistas, né. Então, as TVs aqui da nossa região contratam engenheiros da Facentes. Então, uma das maiores TVs aqui da nossa região, o diretor de engenharia é o ex-aluno da Facentes. Então, esse é o universo, o universo das telecomunicações é da engenharia elétrica. Então, essa é uma das áreas, né. Então, eu trabalhei por mais de 10 anos aí em rádio e TV, porque telecomunicações é uma das áreas de TV. Depois, eu fui para automação industrial, trabalhei em automação de projetos da Petrobras, num momento que o óleo e gás era muito importante, mas isso está derivando agora para energias renováveis, né. Então, a área de energias renováveis aí vai crescer muito, mas eu não deixo sempre citar a importância do trabalho aí com a indústria 4.0, a automação com altíssima tecnologia aí, né. Então, isso vai crescer muito. Tem outro panorama que agora, nas eleições, o pessoal está trazendo bastante, que são as cidades inteligentes, as imagens CIS. Isso precisa de gerenciista, focando da iluminação, focando do controle. Então, tem muita coisa, a IoT, a internet das coisas, que o aluno estuda desde o primeiro semestre, né. Então, tem muitas oportunidades aí. E eu não sei, o Bruno me passou uma pergunta aqui que talvez esteja relacionada aí. Eu já devo falar isso? Exato, chegou já aqui uma pergunta. Eu falo em seguida. O que é melhor? Posso responder já? Pode, vamos fazer. Vamos responder já? Ah, o Eduardo perguntou para a gente quais são as aptidões para se tornar um engenheiro eletricista. Isso, e isso é muito relacionado. Você vê o Marcos, eu vou trazer o exemplo do Marcos. O Marcos, ele não veio de um curso técnico, não é isso, Marcos? E, num momento, ele falou, eu sofri e tal, não sabia, mas ele foi lá, se empenhou e, hoje, ele é o coordenador do laboratório. Ou seja, ele conseguiu superar, inicialmente, ali, talvez, uma dificuldade que existia, que, hoje, a gente, numa grade nova, a gente já consegue trabalhar isso com muita tranquilidade, para, hoje, ser um ótimo profissional do campo da engenharia elétrica, não é isso, Marcos? Isso. Só para dar um brinche, assim, para o Eduardo. Eduardo, quando eu estava para começar a faculdade, ali, com 17 anos, o meu foco, a minha meta era medicina. E, do nada, virei para a engenharia elétrica. Por quê? Eu comecei a analisar o meu perfil. Qual que era o meu perfil? Eu gostava de desmontar as coisas e montar as coisas. Eu era muito curioso de como as coisas funcionavam. Então, isso são características que envolvem o coração de um engenheiro, né? A curiosidade ali, a criatividade. Se você gosta de desmontar as coisas ali, para ver como funciona, ou tentar consertar, é a área certa. E é muito bacana isso que você falou, porque você começou pensando numa coisa, a sua trajetória foi te levando para outra, você foi descobrindo outras coisas. E olha só que interessante, né? Se você quiser atuar na medicina como engenheiro eletricista, também há essa possibilidade, né? Por que não? A medicina está tão avançada. E ouça o caso desse. Um ex-aluno da Facens, estivemos em reunião com ele recentemente, ele é projetista de equipamentos médicos lá nos Estados Unidos. Numa das maiores empresas de equipamentos médicos do mundo. Na verdade, agora, ele não é necessário, ele não deve ser mais, porque a Amazon contratou ele. A Amazon, nos Estados Unidos, contratou ele, tirou ele dessa empresa. Tem básico. A Amazon. A Amazon contratou ele, mas ele lidava com projetos de equipamentos médicos de altíssima complexidade. E isso é eletrônica complexa, é uma das áreas também da engenharia elétrica. Então, é difícil falar quais são as possibilidades da engenharia elétrica. São infinitas possibilidades. E o que é legal da nossa grade mais nova, grade 2020? A gente está construindo uma grade, construindo uma grade para pensar naquilo que ainda nem surgiu. Porque a gente tem que entender o mercado está se construindo. Se ele está se construindo, a gente tem que construir junto. E trabalhar nessas oportunidades. Fazer com que os nossos alunos estejam preparados para as novas oportunidades. Que novas oportunidades, não sei. Teve pandemia, teve... Muitas coisas vão surgir. E nós temos que estar preparados para isso. Exatamente. A gente precisa se adaptar, né? A gente precisa ter as ferramentas ali na mão para conseguir se adaptar da melhor forma, com menos tempo, para dar tudo certo. E, gente, olha, está muito massa. A gente ia ter muito mais papo ainda para falar sobre engenharia elétrica, tenho certeza. Mas a gente precisa dar a palavra aqui para o Lázaro, que já está esperando a gente, já está aqui. E, para finalizar, eu queria saber de vocês. Primeiro, vou passar para o Marcos. Por que vocês é a melhor escolha para quem está aí nessa fase de decisão? Quando você estava lá no comecinho, você falou, ah, eu quero tanto medicina, mas acho que eu vou mudar para engenharia elétrica. Por que você tomou essa decisão? Por que foi a melhor decisão para você vir para a Facens? Com o decorrer do curso, eu encontrei na Facens algo muito além de conhecimento. Eu encontrei uma família. Na Facens, os professores me acolheram, me encaminharam nas minhas áreas de interesse, notaram qualidades em mim, que se encaixavam em campos de trabalho. E eu tive toda a assessoria, todo o apoio. Em crises ali, que já pensei em desistir do curso, eu tive todo o apoio dos professores ali, todo o carinho para superar a minha dificuldade, que dificuldade a gente encontra durante o curso, durante a vida, em tudo, né? E a Facens teve esse lado humano. Eu não sabia disso quando eu ingressei na Facens. Apesar de ter dois irmãos e dois irmãos formados na Facens já, eu não tinha essa noção. E para mim foi bem turbulento o começo ali, porque tinha a pergunta, você queria fazer medicina, por que está fazendo engenharia? E tanto perguntarem, a gente acaba se perguntando isso também. Será que eu estou no caminho certo mesmo? O que me levou à engenharia foi a análise do meu perfil, né? Eu dei um voto de confiança ali na análise do meu perfil e falava, ó, você não tem perfil para médico, você tem perfil para engenheiro, né? Então, eu dei esse voto de confiança para a engenharia, arrisquei. E o mais importante que eu encontrei na Facens, um apoio, um abraço. Encontrei uma família ali que me recebeu de braços abertos. Isso desde as moças que trabalham na faxina, que sempre trataram a gente muito bem, até o alto escalão ali da Facens, que nunca vão se endeusar assim perante os alunos, né? Então, a gente sempre teve contato com eles e sempre podemos ter eles como exemplo e eles nos ajudam muito. Eles não tratam a gente, ó, esse cara aí é concorrente, deixa ele de lado que vai me dar dor de cabeça depois. Não, eles... não. Vem comigo que o sucesso é certo. Muito massa, né? Muito, muito legal. Esse clima aqui, gente, a gente que é funcionário, né? A gente sente isso, a gente lida diretamente com o aluno, então é muito real isso, né? Que o Marcos citou pra gente. Agora, Everton, por que a Facens é a melhor escolha? Bem, eu sou suspeito pra falar, né? Porque eu trabalhei... Os dois são. Eu diria que os dois são suspeitos pra falar. Eu trabalhei na Facens como estagiário técnico. Se eu não tivesse gostado, eu não voltaria como aluno da Facens. Voltei como aluno da Facens. Então, tive todo esse apoio que o Marcos falou, tive. Fui trabalhar como autônomo em outras empresas. Fiquei vários anos longe. Entrei na área acadêmica, em diversas outras faculdades. E na primeira oportunidade que tive de retribuir tudo que a Facens me fez, voltei a Facens. Pra isso, pra retribuir tudo que a Facens fez por mim, graças a Deus, hoje, já constituí família, já trabalhei em diversas coisas que eu gosto, e agora trabalho com aquilo que eu amo. Que é mais do que trabalhar com engenharia, né? É trabalhar com engenharia elétrica, trabalhar com o curso na área que eu adoro. E trabalhar com tecnologias cada vez mais novas. Ou seja, eu continuo aprendendo. Então, o que é legal da Facens e por que a Facens é diferente de todas as demais? Porque na Facens você vai aprender aquilo que é importante, vai se formar muito bem e vai estar alinhado com a alta tecnologia. E não é, quando eu falo em alta tecnologia, não é nacional, não. É internacional, porque a gente tem uma série de convênios internacionais. Eu entrei na Facens e a primeira coisa que me colocaram foi numa reunião com um ex-astronauta da NASA. Eu já passei por isso também, viu? Pronto. Oportunidades que só acontecem aqui. Você é desafiado no seu limite. E isso é ótimo, porque você expande seus limites. A gente não tem limite. Quando o Eduardo pergunta quais as aptidões, é difícil falar, porque o ser humano não tem limites. Então, você cria as aptidões que são necessárias. Você as desenvolve. Eu prefiro pensar assim. Como professor, eu acho que você pode fazer o que você quiser, o que você sonhar. Eu sonhei em ser coordenador do curso de elétrica da Facens. Vi os meus ídolos serem coordenadores do curso de elétrica. Estimulo o Marcos para ser coordenador do curso de elétrica, assim como outros professores. E é isso. Então, venha, porque você vai receber esse estímulo, essa possibilidade infinita que a Facens te oferece. Se a gente pudesse resumir, se é que tem como, mas é uma junção de tecnologia, infraestrutura, apoio, suporte, uma equipe totalmente qualificada, tanto profissionalmente quanto de forma humana, como o Marcos falou, quando ele mais precisou, ele teve esse suporte. Então, assim, a Facens é a melhor escolha por inúmeros motivos. E esses são alguns que a gente consegue pontuar. Eu tenho certeza que nos próximos papos, a gente vai conseguir trazer outras pessoas que também vão reforçar isso que a gente falou e talvez dar outras perspectivas do porquê a Facens é a melhor escolha. Gente, muito obrigada pela conversa. Foi muito massa a nossa estreia. Muito legal mesmo. Espero que a gente possa voltar aqui algum dia para conversar com mais gente, ter mais perguntas, ter mais tempo. Enfim. Então, fica aí para o pessoal que está assistindo a gente o lembrete de que daqui a pouco tem mais. A gente vai conversar sobre engenharia de produção. E no resto da semana, também vamos conversar sobre as outras engenharias, arquitetura e tecnologias. Everton, muito obrigada. Se tem algum contato, algum meio aí que o pessoal possa tirar dúvidas com você, qual que é, passa para a gente. Tem o e-mail, né? Everton.sanches.arroba.facens.br E no próprio site da Facens, lá, tem todos os contatos. Entra lá, conhece o curso, me procura. Estou sempre à disposição. Eu não vou convidar para uma visita, né? Infelizmente, vocês não têm essa oportunidade de nos visitar tão já, né? Logo, logo, vocês vão ter essa oportunidade porque o campus é maravilhoso, está sempre de portas abertas e logo, logo, vocês poderão conhecer. E procurem. Tem dúvida, me procura que eu vou esclarecer. Eu adoro falar sobre engenharia elétrica. Fechou. Muito obrigada, viu? Marcos, muito obrigada você também que topou estar aqui com a gente. Arrasou formando. Parabéns pela sua graduação. Engenheiro eletricista. No meio da pandemia, conseguiu se formar. Guerreiro. Guerreiro, muito massa. Obrigada por estar aqui com a gente. Tem algum canal que o pessoal possa conversar com você? Algum e-mail, se surgir alguma dúvida? Bom, pode entrar em contato comigo no e-mail marcos.almeida.arroba.facentes.br. Assim que passar a pandemia, eu posso receber quem quiser visitar o nosso laboratório de elétrica de braços abertos com o maior amor e carinho ali. que eu consigo fazer um tour com eles ali e apresentar alguns projetos nossos que encantam qualquer um. Desde criança a quem já é velho de guerra aí na área. Ainda dá tempo. É o meu brilho no olhar de todo mundo que visita o nosso laboratório. Legal. Muito massa. Bom, a gente está torcendo para que a vacina venha logo, para que todo mundo possa vir para o campus, que está todo mundo morrendo. Saudade de ter esse campus. Nossa, sim, nem me falha. A gente gosta de ver isso aqui movimentado, né? Gente, muito obrigada pela participação. Obrigada pela participação.